Aqui estamos mais uma vez para continuarmos o estudo do livro E a Vida Continua. Está emocionante, não é, amigos? Hoje vamos ver o capítulo 22, Bases de Novo Por Vir. No dia imediato à conferência com Ribas, Ernesto e Evelina confiaram-lhe sucinto relatório da visita realizada na véspera a que o mentor deu ouvidos atentos. Esmerando-se no aproveitamento das horas, o sábio amigo requisitou um grupo de fichas alinhadas em arquivo próximo e iniciou o trabalho mais importante da entrevista. Analisando a situação de Túlio Mancini, considerou que o jovem realmente evidenciava reduzir o progresso. Entretanto, isso não invalidava o compromisso da senhora Serpa, cujo auxílio junto dele não devia esmorecer, organizando-lhe o renascimento próximo. Estabelecendo bases para o futuro, ele e Ribas traçaram um programa de ação imediata e mais claramente definido para os dois amigos, em cujo desempenho se lhes aplicassem as forças com eficiência precisa. Evelina permaneceria a sós ao pé de Mancini, continuando a presidir-lhe, quanto possível, a renovação mental. Ao passo que Ernesto se encaminharia diariamente ao plano físico, de maneira a colaborar, no limite de seus recursos, a benefício de Desidério e Elisa, carecedores de urgente e fraternal socorro. Entenderam-se com diversos diretores de serviço, domiciliados em esferas superiores, e granjear a autoridade suficiente para funcionar, na solução dos problemas alusivos aos renascimentos que se fizessem necessários, em favor do reequilíbrio do grupo. A moça, porém, no registrar-lhe as instruções, raciocinou pesarosa. Instrutor Ribas, não me será concedido, então, visitar meu pai e abraçá-lo agora? O senhor compreende as minhas saudades? Entendo, sim, mas a condição atual de Desidério não nos aconselha a espontaneidade das atitudes. Para ajudá-lo com segurança, é imperioso examinar previamente as nossas menores manifestações. Mesmo as minhas, até mesmo as suas maneiras de filha entram em linha de conta. Aquele rebelde e nobre coração que lhe serviu de pai, possui qualidades notáveis, que serão desentranhadas em momento oportuno. Convém, filha, não venhamos a estragar as oportunidades. As oportunidades, paciência, como assim? Ele deve reencontrá-la em momento de mais alta compreensão. Fantini assisti-lo a diariamente através da palavra edificante, em tarefa idêntica ao apostolado doméstico que a sua dedificação desenvolve no amparo de Mancini, empenhando-se a despertá-lo para as alegrias da espiritualidade maior, ao mesmo tempo em que, nesse mistério, ambos aprenderão a readquirir o respeito e o afeto mútuos. Depois de um sorriso amistoso, não é isso mesmo que sucede a você em relação a Túlio? Evelina aqueceu, compreensiva. Isso, entretanto, prolongou-se o mentor. Não obstará sua intervenção nos acontecimentos, quando as circunstâncias não lhe surgiram. Você pode e deve efetivamente rever seu pai terrestre. No entanto, a sua influência filial, a nosso ver, precisa ser usada em favor dele mesmo. A senhora calou-se e Fantine a parte um. Instrutor, se não sou o importuno, estimaria saber se o mensageiro de sua confiança inspecionou a situação de nossos companheiros na residência do Guarujá. Sim, mas não foram achados ali? Estão em São Paulo. Na casa de Vila Mariana? Caio e Vera, sim. E Elisa? Há precisamente seis dias foi internada em tratamento numa clínica de saúde mental. Meu Deus, como as coisas se modificam! Instada por Serpa, a filha assumiu responsabilidades e a doente não pôde resistir. As notícias recebidas, no entanto, destacaram enorme gravidade nos prognósticos. Quanto à nova posição orgânica de Elisa, sou constrangida a comunicar-lhe que a enferma piorou muito quanto ao processo obsessivo de que é vítima. E à face dos recursos circulatórios precários, surgiu-lhe uma trombose cerebral progressiva, indicando desencarnação próxima. Tudo isso após terrível desgosto. Que desgosto? Interpelou Fantini, atônito, o instrutor imperturbável. Averiguamos que Serpa, de algumas semanas para cá, pressionou Vera para que se retirasse da genitura a faculdade de dirigir os próprios negócios. Advogado de muitas relações, muniu-se de influências diversas e, assim, que convenceu a futura sogra a hospitalizar-se para tratamento, assegurando que não passaria de dois ou três dias, obteve com as certidões devidas o despacho da autoridade competente, favorável aos seus propósitos. E apresentou esses propósitos aos amigos, em todas as providências, como sendo da jovem a quem promete desposar. Claro que o choque para Elisa foi algo muito doloroso, ao reconhecer na instituição de saúde em que se encontra a impossibilidade de mobilizar os seus recursos econômicos. Isso porque, apesar de obsessa, está perfeitamente lúcida. Para nós, é a criatura de mediunidade torturada, com fenômenos psíquicos, por agora incompreensíveis, a quantos lhes desfrutam a convivência. Para Serpa e Vera, é um caso de senilidade precoce. Caio, então, agora, a frase hesitante de Ernesto esmureceu-lhe na boca. Ribas, no entanto, completou-a. É o procurador de nossa doente e da filha, com poderes legais para manejar-lhe todos os bens. Ante os dois interlocutores espantados, à vista dos fatos, é admitido o imperativo de nosso entendimento, tão arejado quanto possível. É forçoso informar você, Fantine, que os seus terrenos em Santos já foram vendidos anteontem, conforme resolução de Serpa, que se investiu na posse de alguns milhões de cruzeiros, a título de corretagem. Não digo isso como quem julga o comportamento menos feliz de um companheiro, mas sim porque necessitamos planejar o futuro, com a obrigação de nos determos em minudências, mesmo indesejáveis. Que ladrão! O grito acusativo de Ernesto vibrou, insopitável. Meu Deus, mais uma vez cai o malfeitor. Ribas fixou um gesto de paternal benevolência e opôs a contradita. Evitemos a crueldade, fugamos de qualquer violência. Indispensável envolver Serpa e Vera em ondas de nossa melhor simpatia. Por quebra do Fantine desolado? Vocês não devem esquecer que os dois, na equipe doméstica, são amigos providenciais. Se vocês operarem com segurança no apoio afetivo de que Caio não prescinde, esposará Vera e será o pai de Mancini na existência próxima. Sem dúvida, agindo assim, resgatará o débito que lhe é próprio, porquanto, havendo subtraído tudo a vida física, é obrigado a restituir-lhe esse mesmo patrimônio, segundo os princípios de causa e efeito. Além disso, porém, tranquilizará a Evelina, encarregando-se no mundo da reeducação de um espírito cujo adestrambelho emotivo tanto trabalho vem constando à nossa amiga. — Entendo tudo isso, mas abalançava-se Fantine a interpor o argumento menos favorável que Ribas cortou esclarecendo. — Sei, Fantine, o que você pensa? Você, apegado ainda à família consanguínea que o Senhor lhe emprestou na terra, reconhece que Serpa começou a apoderar-se daquilo que foi sua razoável fortuna. — Você, indiscutivelmente, não se deve ilusir, assim como já negociou os lotes que lhe pertenciam em Santos, disporá talvez de todo o material que você aprecia, ainda como sendo os seus apartamentos de aluguel em São Paulo, a sua residência de Guarujá, as suas apólices, as suas joias, os seus depósitos bancários e até mesmo o seu pequeno mundo doméstico de Vila Mariana. — Aceite a realidade, meu amigo. — Todavia, as suas propriedades no campo físico, mediante a desencarnação, passaram ao domínio de outras vontades e ao controle de outras mãos. A vida reclama o que nos empresta, dando-nos em troca, seja onde seja, o que fazemos dela, junto dos outros. — Todas as transformações a que nos referimos virão. — Na certa, logo Caio consiga fazer a sua filha a esposa legítima. Entretanto, abstenhamos-nos de classificá-lo por ladrão e malfeitor. Ele é, sim, um filho de Deus, tanto quanto nós, sacando no futuro. Toma hoje por empréstimo à sua viúva, à sua filha, os recursos que você lhes deixou, por fruto de uma existência imensamente laboriosa, julgando que realiza brilhante proeza de inteligência. Entretanto, a pessoa enganada é ele mesmo, o nosso próprio amigo. Mas como? O mentor sereno clareou o assunto. Supondo o senhoriar largos créditos, Caio apenas assume largas dívidas perante as divinas leis. Retendo os patrimônios materiais de Elisa e Vera, experimentará instintivamente a fome de ação para enriquecer-se cada vez mais. Apaixonar-se-á pelo dinheiro e tão logo se sentirá saciado. Ao invés de aproveitar as alegrias da vida simples, andará distante da verdadeira felicidade. Escravizado, ficará por muito tempo a ambição de ganhar, 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 amontoar e amontoar. E isso tudo, no fim, será revertido em benefício, sabe de quem? Estimaria saber, apontor Ernesto Estomado. Dos seus familiares, meu caro, e principalmente de Elisa, a quem ele presentemente impere a desencarnação prematura, com apontamentos insensatos, sequioso de lhe governar as vantagens econômicas em regime de ilusória e impunidade. Ah, explique-nos, solicitou Ernesto ansioso. Ribas apanhou o pequeno mapa dentre os papéis que confuscava e elucidou indicando figurações aqui e ali. A desencarnação de Elisa está prevista para breves dias. Mas o renascimento dela, depois de reequilíbrio seguro em nossa instância, poderá ocorrer conforme nosso esquema, dentro de cinco a seis anos. Com a permissão de nossos maiores, será ela filha de Serpa e Vera. Se vocês trabalharem no socorro de ambos, com muito amor, renascerá depois de Mancini, que lhe será o primogênito. Como é fácil de perceber, daqui a trinta anos, mais ou menos, o coisão considerada provável para o retorno de Caio à vida espiritual, devolverá ele à sogra, espoliada, então sua filha, tanto quanto a Vera Celina, na condição de viúva, todos os patrimônios de que hoje se apropria. E restitulosa, positivamente aumentados, acrescidos de grande rendimento, ao mesmo tempo em que terá trabalhado o bastante para alegar a Túlio, na existência nova, uma situação material invejável. Diante de Evelina e Ernesto, estupefatos com a segurança das leis de Deus, Ribas pareceu encerrar os estudos advertindo, longe de nós, a intenção de categorizar Serpa à conta de larápio ou delinquente. Ele é nosso aliado, nosso amigo. O que nos compete fazer, de imediato, é rogar ao Senhor fortalecê-lo com as bênçãos da saúde física e da euforia espiritual, a fim de que viva tranquilo no casulo terrestre por muitos e muitos anos. E sorrindo, chegará o tempo em que vocês dois se apresentarão, quando possível, a fim de resguardar-lhes as garantias pessoais e ampliar-lhes os lucros dignos, de maneira a proteger o futuro dos entes caros. Imploremos a Deus faça dele um homem rico e bondoso, diligente e realizador. Precisamos dele e, consequentemente, Caio precisa de nós. Notando a senhora Serpa, que a conversação descambava para o término, apressou-se a dizer — Instrutor, e meu pai? Venho sonhando com ele e regresso no berço terreno. Isso igualmente já consta de nosso esquema. Sabíamos, Evelina, que você, filha dedicada e amorosa, cogitaria a lhe ajudá-lo. Fomos informados de que você ontem já lançou no coração materno a ideia, semente, que tudo ficará com o amparo divino, suplicando a nossa irmã Brígida o recolha no lar, como um menino perfilhado. Seu apelo foi muito feliz e, com semelhante medida, Amâncio Terra, seu padrasto, receberá o socorro merecido. Em verdade, ele exterminou o corpo de Desidério, seu pai, alucinado na paixão que lhe enseguecia o espírito. Apossou-se da casa e dos recursos. É um homem ateu e, evidentemente, criminoso, mas profundamente humano e caritativo. Recolheu os bens de seu pai, no entanto, ao dilatá-los com a administração judiciosa e profícua, fez o esteio econômico para mais de 200 espíritos reencarnados, os seus servidores e rendeiros, com os descendentes respectivos. Há mais de 20 anos, a todos protege com vigilância de um pai atento e bom. Nunca abandonou os que enfermassem? Nunca desprezou os caídos em prova? Nunca deixou criança ao desamparo? Sim, ele assassinou o Desidério, seu pai, e responderá por essa falta nos tribunais da vida. Mas escravizou-se a Brígida, sua genitora, de quem procura satisfazer os menores desejos na posição de marido honesto e fiel. Tantas preces sobem do mundo a favor dele para a infinita misericórdia de Deus, pelas consolações e alegrias que espalha, que chegou a merecer mais amplas atenções dos nossos maiores. Fomos recomendados ontes para que a sua filial rugativa seja atendida no momento oportuno. E quanto a seu pai, segundo a sua petição, retornará com a bênção do Senhor ao convívio do homem que ainda o odeia, mas aprenderá a ver-lhe as qualidades nobres e amá-lo-á internecidamente como um pai verdadeiro, de quem receberá abnegação e ternura, apoio e bons exemplos. Ribas silenciou por momentos, e em seguida acentuou, qual se estivesse respondendo a certas dúvidas dos ouvintes. É inegável que Amâncio possui apenas mais dez anos de permanência no corpo físico, de acordo com os dados esclarecedores que nos foram enviados com o objetivo de estudo. No entanto, para um homem com os serviços prestados que ele tem, não nos será difícil obter, junto aos poderes superiores, moratória de 15 a 20 anos a mais, prolongando-lhe o tempo de existência atual. A face de tudo isso, esperamos possa ele realmente conquistar do Senhor a felicidade de receber Desidério por filho, através do concurso de um casal humilde, a fim de conferir-lhe vida nova e devolver-lhe no porvir todos os bens de que foi um dia despojado. Esteja certo, Eveline, de que seu pai, reorientado pelo verdugo de outro tempo, hoje transfigurado em Obreiro do Bem, na escola do trabalho, será um homem equilibrado e com todos os recursos para ser feliz. Ribas pausou de novo alguns instantes e logo após anunciou. Nosso esquema inclui um acontecimento importante. Nos dias que virão, seremos chamados a aproximar os lares de Serpa e Amâncio, porquanto Desidério e Elisa, reencarnados, realizarão um venturoso matrimônio em plena juventude. Envidaremos esforço máximo para que Desidério se despeça de nós em breve tempo na direção da vida física. Eveline chorava de jubilosa emoção, meditando na justiça perfeita de Deus, e Ernesto refletia, empolgado de assombro, ante a lógica do plano estabelecido. Sopitando a comoção encharcada de lágrimas, a senhora Serpa articulou nova pergunta. E minha mãe? Sua mãezinha, aclarou o mentor, acompanhará os destinos de Amâncio. Seu pai desposou-a, mas não a amava. Tanto assim que, nas anotações e relatórios de que dispomos, você ainda estava no berço terrestre e ele já gravitava para outros campos sentimentais. Tantos projetos, especulou Fantini, transformar figuras em obras exige trabalho e trabalho. Quem se responsabilizará pela execução de semelhantes planificações? O mentor lançou-lhe benevolente olhar e falou para ambos. Vocês já ouviram falar em guias espirituais? Ernesto e a companheira esboçaram um silencioso gesto de estranheza. E Ribas? Pois é, vocês dois serão os encarregados do serviço, em perspectiva, com todas as tarefas satélites que lhes foram inconsequentes. Esforçar-se-ão para que Serpa e Vera se consorciem, para que Elisa se recupere após a desencarnação no menor prazo possível, para que Desidério volte ao renascimento físico nas condições desejáveis que auxiliarão ainda a Elisa no retorno à Terra com o dever de amparar-lhes o berço e a meninice, além de que estarão colaborando não só para que a futura genitora de Desidério conquiste recursos adequados a acolhê-lo no claustro materno, como também para que o nosso amigo a reencarnar venha a sentir-se convenientemente instalado na posição de filho adotivo. E nada de esquecer nosso mansinho, que prossegue requerendo atenções especiais, o encaminhamento dele no futuro, o enlace de Elisa e Desidério mais tarde, depois das providências com que nos empenharemos a reaproximar as famílias Terra e Serpa. Vejam só, meus amigos, vou fazer aqui um parênteses nessa leitura. Como eles dois, a Eveline e o Fantini, com tantos problemas que eles têm, com tantas situações a recuperar, eles são trabalhadores tão rapidamente, mal chegaram no plano espiritual e já são protetores. Isso é para nos mostrar como as coisas funcionam no plano espiritual. Todos temos valores, todos temos trabalho a cumprir, não podemos achar que somos incapazes, todos podem ajudar. Continuando. Num gesto marcante de bom humor, trabalho para 30 anos, meus amigos, para início de ajuste, considerem-se vinculados à nossa cidade em serviço, no mínimo, de 30 anos pela frente. Ernesto contemplou Evelina tomado de profundo internecimento e pensava que ela e ele haviam sido rechaçados da memória dos que mais amavam, quase que totalmente esquecidos, recusados, afastados, substituídos à ex-senhora Serpa, pois que a moça se reconhecia francamente liberada pelas atitudes de Caio, quanto ao prosseguimento de qualquer compromisso de natureza afetiva, fixava Ernesto e sintonizava-lhe com a onda de ideias e emoções. Estavam os dois com a paz de consciência e a sós um com o outro na empresa que os chamava. Fantini pareceu-lhe mais espiritualizado pelos sofrimentos dos dias últimos, com a fogueira de aflições ocultas lhe houvesse remodelado a forma retocado o semblante. Entreolharam-se, compreenderam-se todos os entes queridos da terra, exceção de Brígida, que ainda mantinha pensamentos de ternura e saudade para a filha distante, dispensavam-lhe a presença e o concurso. Entretanto, necessitavam agir e construir a favor deles mesmos. E ao modo de aliados que se reencontram para veneráveis mistérios no campo da vida, se prometeram sem palavras irmanar os corações, transferindo um para o outro os sagrados tesouros afetivos que lhes devolviam a terra, convencidos de que precisavam da escora recíproca para a longa jornada que lhes encerrava os anseios de redenção. Bonito, né? Como tudo se acomoda, está tudo certo, embora a gente não entenda o correto, o que é certo. Isso já veio o ditado, né? Deus escreve certo por bem as tortas. Mas vamos às observações. É impressionante a capacidade de entendimento psicológico dos administradores das colônias de trabalho. Evelina queria ver o pai que está cheio de ódio desde a morte. No entanto, diz Ribas, ele deve reencontrá-la em momento de mais alta compreensão. Eles conhecem os mecanismos, as reações possíveis, os momentos certos para cada situação. Tudo para não perderem oportunidades que podem não estar disponíveis novamente por anos, retardando processos de regeneração. Afinal, tudo deve acontecer como as engrenagens de um relógio para que tudo saia ao contento. O bem que fizermos nunca é perdido. Amâncio que matou o desidério se apossou da fortuna e da família, mas multiplicou esses bens, atende de modo exemplar a mais de 200 pessoas, seus funcionários, há mais de 20 anos, a todos protege com a vigilância de um pai atento e bom. Terá que ajustar o crime cometido, mas terá méritos pelo bem que fez. A justiça deve ser plena. É importante que a gente entenda, não é verdade? e perceber que todos estamos aprendendo. Todos os dias somos imperfeitos. Três, Amâncio teria menos de uma década de anos de vida, mas pelo bem que fez, recebe vibrações positivas e tendo que educar a criança que adotará, diz a espiritualidade, não nos será difícil obter junto aos poderes superiores moratória de 15 a 20 anos a mais. Vejam que possibilidade existe para os que trabalham para o bem geral. Ele devolverá a desidério a quem matou e espoliou tudo o que dele tomou. A justiça é sempre feita. Ernesto, surpreso com a grande engendramento para que a justiça se faça, pergunta, quem se responsabilizará pela execução de semelhantes planificações? E responde, Riba, vocês já ouviram falar de guias espirituais? Imaginemos quanto trabalho a fazer e o quanto nós mesmos, os beneficiários, dificultamos as tarefas de nossas visões pequenas nos julgando desprotegidos. E mais, a gente pensa muitas vezes que os nossos protetores espirituais, são espíritos elevadíssimos. Não, são espíritos tal quais nós mesmos, só que eles estão em posição privilegiada, eles têm como saber mais que a gente, embora tenham também defeitos como nós temos. Talvez por isso eles entendam as nossas fraquezas, não é mesmo? ficamos por aqui, deixo o contato para que vocês me escrevam e possam me ajudar a entender mais e melhor. Um grande abraço e até o próximo capítulo. tchau. Tchau.